Na escola da Liberdade, na comunidade da Laginha, os alunos estiveram envolvidos na primeira feira geométrica. Entusiasmados, os estudantes deram o máximo de si na preparação dos trabalhos. Os três turnos estiveram envolvidos. Cerca de 450 alunos trabalharam durante 30 dias para que tudo desse certo na culminância do projeto que acontece no dia de hoje. O professor Marcos Goldinho, diretor do Educandário, relata que mesmo se tratando de matemática, todas as disciplinas estiveram envolvidas. É, com certeza. Hoje está sendo a culminância desse trabalho, um trabalho geométrico, onde todos os professores de matemática e os demais professores, através da interdisciplinaridade, desenvolveram o trabalho com todos os alunos da escola e hoje é a culminância mostrando para todos os alunos a matemática de sua maneira concreta, onde o aluno possa realmente perceber as operações, manuseando tagrãs e outros objetos. Pelo brilhantismo do trabalho final apresentado, dá para se notar o grande empenho dos alunos. Com certeza. Os alunos se empenharam muito, os professores se dedicaram bastante, a equipe pedagógica da escola está envolvida. É um mês desse trabalho que vem acontecendo no decorrer do mês de setembro e culminando agora em outubro com esse evento, mostrando todo esse trabalho, mostrando que a matemática é possível o aluno entender com trabalhos concretos. O aluno participou desses trabalhos e ele está mostrando a importância que é a matemática e que é a matemática, é o dia a dia na verdade. E todos os professores, todas as disciplinas envolvidas, mostrando que um depende do outro. Todas as disciplinas dependem da matemática como a matemática das outras disciplinas. Até um café geométrico foi preparado pela equipe dos alunos, demonstrando formas geométricas dos alimentos. Nessa sala, origamis foram feitos com muitas dobraduras, trabalhadas através da geometria. Esses trabalhos aqui foram produzidos com os alunos durante esse período de trabalho, que através de um quadrado ou de um retângulo a gente produz várias formas, animais, barcos e outras coisas com as dobraduras. Dobrando papel com formas geométricas a gente produz figuras diferentes. Vocês estão vendo aí, todos são trabalhos de alunos, trabalhos criativos, muitos tirados de revistas ou de cópias da internet até, ou deles mesmos, criação deles mesmos. Tudo produzido por eles e exposto hoje nessa culminância, a gente está trabalhando as formas geométricas no dia a dia. Agora acaba revelando um certo talento dos alunos, porque dá um pouco de trabalho desenvolver esta última forma. Com certeza, porque é um trabalho difícil, complicado, muito detalhado. E tem alguns que até ajudam a ensinar, porque até a gente tem um pouco de dificuldade, que vão, eles vão trabalhando com a gente, mostrando para a gente outras formas diferentes do que a gente tem na internet, ou em livros ou revistas. Obrigado. 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 Obrigado.